A verdadeira tragédia em família acontecida nas últimas horas em Curitiba. Um rapaz assassinou a própria mãe e enterrou no quintal de casa. Esse pavoroso crime aconteceu no bairro Santa Equiféria, aqui em Curitiba. Na tela do 190. O corpo da aposentada Carmen Maria Andrade, 53 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, enterrado em uma cova rasa, nos fundos desta casa, onde ela morava com o marido e outros três filhos. O autor do crime, Bruno Andrade, 27 anos, um dos filhos, que segundo a polícia esteve preso e a questão de duas semanas havia deixado a prisão, onde cumpria a pena por furto e assalto. Nós fomos assassinados pelo pai do rapaz, em virtude de que pela manhã, que a esposa dele havia sido desmontada por ele mesmo. O filho estava dormindo e nesse momento ele resolveu, estava verificado no quintal, porque o menino não fazia nada em casa, no entanto, estava tudo revirado o quintal. Aí, diante disso, ele começou a mexer no terreno quando encontrou a esposa, né? Que era a mãe do rapaz que está preso com o nosso que. Que fórmula foi o assassinato? Segundo ele, ele disse que havia dado alguns golpes nela com um pedaço de pau. No primeiro momento ele disse que não tinha esse material, depois que havia jogado ele no rio, mas nós não encontramos esse material ali. Mas agora foi retirado o curso. A princípio, realmente foi do filha do ônibus do alto. Mas para não precisar pelo quê? Mas parece ser realmente um pedaço de pau. O crime revoltou os moradores do bairro. É uma revolta muito grande. Olha, eu estava no meu trabalho, agora fiquei sabendo, saí correndo para ver o que era, né? Olha, sinceramente, não tenho palavras disso. É muito triste isso mesmo. Ai, nem acreditei. Um pecado, mas ela vivia para o filho. Mas nós precisamos também, nunca, ela falou nada mal dos filhos, nada. Até esqueci, meio chocada, né? Porque eu escolhi a verdade. Meu Deus, ele deve ter algum problema. Eu que eu, a gente sabe, de alguns detalhes, que ele tem problema, problema de droga, usa droga e tem mais. E tem problema de psiquiatra, acredito eu. Mas não é uma pessoa normal. Bom, e está chegando neste momento aqui no nono distrito, dentro dessa viatura, 7466, o Bruno Andrade Almeida, autor deste crime. Ele que, segundo a polícia, é acusado de ter matado a própria mãe. Tenta um contato com ele aqui. Ô, Bruno, por que você matou a sua mãe? Para declarar, senhor. Está arrependido, Bruno? Sim, senhor. Como você cometeu o crime? Só explica isso para a gente, então, por favor. Não tem nada a declarar, senhor. Eu sinto a volta dela, senhor. Estou arrependido, senhor. Você tinha raiva da tua mãe? Eu amava ela. Por que matou, então? Ciúmes. Ciúmes do que, Bruno? Não, ela não me dava carinho. Eu ia abraçar, ela não abraçava. Eu não abraçava. Você planejou o crime, Bruno? Não, senhor, eu não planejei. Não, planejei. Falto dela. Falta dela. Falta. Meu Deus, não falte da minha mãe. Eu mereço pagar. Eu mereço pagar. Eu mereço pagar. Eu mereço pagar. Eu sinto falta dela. Me gerou. Agora não volta. Esse é o problema. O tema que o arrependimento vem sempre muito tarde. Pode ser rapaz, não pode ser normal. Não pode ser normal. Não tem como ser normal uma pessoa que comece um surimitesto à natureza, a ponto de tirar a vida da mulher que, sabe, que colocou no mundo. Sabe, ao ponto de tirar a vida da própria mãe. Não pode ser uma pessoa que comece um surimitesto à natureza, aせて-feira da própria mãe. Existe tudo isso, não pode ser normal, não pode ser uma pessoa que comece um surimitesto à natureza.